O ar crocado e o maio bem-vindo diz que eu fui bom A luz sai o mar, o teu olhar também A luz sai o mar, o teu olhar também A luz sai o mar, o teu olhar também A luz sai o mar, o teu olhar também A luz sai o mar, o teu olhar também A luz sai o mar, o teu olhar também Eu sou o que é contigo O que você sabe, se eu tomar o teu alas lá Vai em lugar, me doa em lugar, me doa em lugar Não vou mais recorrer E não vou mais recorrer E não vou mais recorrer R mindo com a sangra Eu vou mais recorrer E não vou mais recorrer Também acho que mocha Amém. 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 Amém.